Eu te dei uma rosa Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha um punispinho Se uma gota de orvalio Molhou seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz feito só pra nós dois Ai, 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 ai O beijo mais profundo Que se afoga num gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusões Um coração no escuro Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Ai, amor, amor Ai, amor, amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho em minha solidão Um abismo de azul Um eclipse do mar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você é meu sol Um universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois Um abraço, amor, amor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um baru Tire, tire Tire, tire, tire Tire, tire Obrigado.